Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN Coruja no dia de hoje, né? Hoje é dia 25, dia da vaca, dia do gado, dia do carneiro. Tá aí um banquinho que nós fizemos aqui, ó, todinho de ribite, todinho de bambu, gigante, madurinha aí, ó. Ficou top o banquinho, hein? Olha só. Show de bola. Agora é só colocar uma mesinha aqui do lado. Uma cerveja geladinha, churrasqueira do lado. Pronto, fechou com chave de ouro. Beleza? Tá aí, ó. Aí, ó, já tem uns peixinhos aí no jeito aí, ó. Muito bom. E um abraço aí pro meu grande amigo Sovalter, lá do Recanto das Zemas, em Brasília. Tá aí a hortinha também bonita, ó. Show de bola. Já tem uns 30 dias que não há água horta. Água todinha do céu abençoada, né? Show de bola. E o laguinho cheião aí, ó. Aí tá assim, os povos vêm pescar, hein? Então vamos aí às viradinhas. Na esquerda da tela, você vai ficar com o telefone do meu grande amigo Pequente, aí da Popular Loterias. Pode reparar aí que veio muito 4 e muito 8. Danado esse 8, 8, 4, 4. Joguei uns 3 dias. Hoje eu não joguei, ele veio danado. É. Tá aí, ó. Tigrão na cabeça aqui, gato. E agora um elefante bonito aí com a 0046, né? Fica ligado aí, ó. Na 814, na 198 da vaca. 117 do cachorrão aqui, 251 do galo. Beleza? Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 00 da vaca, 08 da águia, 44 do cavalo, 25 do carneiro e 74 aí do pavão. Então, vaca, águia, cavalo, carneiro e o pavão. E essas daí são as centenas. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, eu vou jogar duas. Eu vou jogar 0100 e também vou jogar 0800. Águia com 7708. Cavalão aí com a 0644. 8825 aí do carneiro. E 0474 do pavão. Vamos ver se a gente dá um talo, né? Forte abraço. Boa sorte! Tchau! Obrigado.